Sua fé está oculta? A reflexão do dia é a explicação do Evangelho, de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18, traz um ensinamento profundo sobre a responsabilidade de viver e compartilhar a fé, a transparência das ações e a importância da escuta atenta da Palavra de Deus. Vamos refletir detalhadamente, buscando explorar seu significado e aplicação. Jesus inicia o ensinamento com uma imagem simples, mas poderosa, uma lâmpada. Ele diz que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la, mas sim para colocá-la em um lugar visível, como um candeeiro, para que ilumine o ambiente. A luz aqui representa a verdade e a fé. Assim como uma lâmpada ilumina um espaço escuro, a fé que recebemos não é algo para ser guardado ou escondido, mas sim para ser manifestado e compartilhado com os outros. A fé genuína deve ser visível em nossas ações e atitudes, tornando-se um testemunho vivo para todos ao nosso redor. No versículo 17, Jesus afirma que tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. Aqui, Ele se refere tanto às intenções secretas dos corações, quanto à verdade de Deus, que no tempo certo será plenamente revelada. Essa ideia está relacionada ao julgamento final, quando todas as coisas serão trazidas à luz, inclusive as motivações e os segredos de cada pessoa. Isso nos chama à responsabilidade de viver com integridade e transparência, sabendo que nada permanece oculto para sempre diante de Deus. No versículo 18, Jesus chama a atenção para a maneira como ouvimos. Escutar a palavra de Deus vai além da audição física. É necessário escutar com o coração e com uma disposição aberta para obedecer. A verdadeira escuta implica uma resposta ativa e uma transformação de vida. Jesus nos adverte a prestar atenção na forma como recebemos e acolhemos os ensinamentos divinos, pois a qualidade da nossa escuta afetará diretamente o que ganharemos espiritualmente. Jesus faz uma afirmação intrigante. A quem tem alguma coisa será dado ainda mais. Isso significa que aqueles que são fiéis em viver a fé, que escutam atentamente e aplicam os ensinamentos de Deus, receberão mais sabedoria, graça e entendimento. Quanto mais buscamos viver conforme a vontade de Deus, mais Ele nos concederá dons espirituais e oportunidades de crescer na fé. A nossa fidelidade com o pouco que recebemos abre caminho para recebermos mais. Esta frase se refere àqueles que não acolhem a palavra com sinceridade ou que não a colocam em prática. Mesmo que alguém pense que possui alguma compreensão ou fé, se não fizer uso dela, corre o risco de perder até isso. O não uso ou o desprezo dos dons de Deus resultará em uma perda espiritual. Essa advertência nos exorta a sermos diligentes em cultivar o que nos foi dado. A luz que recebemos não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas para ser compartilhada. Como cristãos, somos chamados a ser luz do mundo. Jesus nos ensina que a fé autêntica não pode ser escondida. Ela deve ser visível para que outros também sejam iluminados por ela. Isso nos leva a refletir sobre o nosso testemunho diário. Estamos compartilhando a luz que recebemos ou estamos escondendo-a? Esta passagem também traz um forte apelo à vigilância espiritual. Somos responsáveis pela maneira como ouvimos e respondemos a palavra de Deus. A luz da fé que nos foi dada deve ser cultivada, protegida e ampliada. A advertência de Jesus sobre a perda do que se pensa ter nos lembra que a vida espiritual exige constante atenção, compromisso e crescimento. Não podemos ser negligentes com os dons e as oportunidades que Deus nos oferece. Portanto, essa reflexão nos convida a viver com integridade, a compartilhar nossa fé de maneira visível e a prestar atenção à forma como ouvimos e respondemos a palavra de Deus. Que possamos ser fiéis em nossa caminhada cristã, permitindo que a luz de Cristo brilhe através de nossas vidas. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra E aí, povo de Deus!